A Camila vai trazer pra gente a informação sobre redução no número de acidentes nas rodovias, ou seja, em função da lei seca que completou aí 15 anos, esses números são, dá pra gente comemorar ou ainda não tem motivos pra isso, Camila? Ainda não, viu, Aloares? Muito boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. São 15 anos de lei seca, essa lei que endureceu as regras pra quem combina direção com álcool e outros entorpecentes. Pra gente ter uma ideia, Aloares, segundo dados do Ministério da Saúde, em 2021, uma pessoa morreu por hora aqui no Brasil por conta de embriaguez ao volante. Aqui em Goiás, a gente tem dados atualizados aí de 2018 pra cá, a gente notou, né, percebeu aí a diminuição no número de acidentes, feridos e também de mortes. E aí eu tava conversando agora com o Newton Moraes, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, pra saber se há o que se comemorar diante dessa lei. Pra gente comemorar, o índice teria que ser zero, né, Newton? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. E principalmente pra você que nos acompanha. Como eu vou comemorar quando a gente só vê tristeza e desgraças? Como é que eu posso comemorar se nesses últimos cinco anos nós temos mais de 100 pessoas mortas? O importante, Camila, é que a gente tem essas mortes que aconteceram na hora. E quantas morreram posteriormente, estando no hospital ou lesionadas gravemente? Quantas pessoas você vai encontrar hoje nos hospitais da vida tentando recompor sua perna, seu braço e estão mutiladas? Agora, as pessoas precisam entender que isso é uma questão de quê? É de educação, de consciência. A minha vida, a sua vida e da sua família vale muito pra todos nós. Mas pra alguém que está assumindo a direção, pra alguém que está pegando um carro alcoolizado, andando em alta velocidade, ultrapassando onde não deve, e principalmente entendendo que a estrada ou que a cidade é dele, está errado. Nós temos que entender que as multas são caras. A nova legislação, que hoje completa 15 anos, ela é muito severa. O que ela mudou? Mudou no valor da multa de quase 3 mil reais. Qual a explicação que você dá pra pessoa que nas rodovias federais já está sendo flagrada pela quinta vez nessa irregularidade? Se eu sei que eu vou ficar 12 meses sem dirigir, que eu vou preso, que eu vou ter que pagar uma fiança, tudo bem, é um prejuízo pra você que bebeu e assumiu esse compromisso. E pra família que perdeu o seu ente querido, que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, que perdeu um filho? Será que não custa nada? Esse valor as pessoas têm que mensurar. As pessoas precisam entender que a vida dos outros é importante pra mim, pra você e pra todos. Então vamos mudar, gente. Vamos mudar. Agora, não é por falta de punição e também até de rigor, porque a lei, ela é rigorosa, né, Newton? O que a gente pode explicar, então, essa reincidência desses condutores, principalmente em datas festivas, a gente tem agora, né, férias chegando aí, férias de julho. O que a gente explica, assim, pra esse comportamento desse condutor e o que que falta pra que a gente não tenha que registrar tantos acidentes assim? Eu vou só resumir pra você entender. Ontem à noite, imagino que a TV tem essa imagem aí à frente, um cidadão vem de Brasília pra Anápolis, sozinho no carro, zigue-zagueando. Qual foi a sorte? Que uma viatura estava próxima, conseguiu acompanhar, parar esse cidadão e tirá-lo de circulação. É um rapaz de 32 anos, trabalha na área da construção civil, vai pagar 3 mil reais por essa multa, além de ficar preso. Isso vai fazer falta pra ele? Vai. Vai fazer falta pra família dele? Vai. E se esse rapaz morre, quem ia sustentar a família dele? O que que tá faltando? Exatamente isso, consciência e responsabilidade acima de tudo. Muito obrigada, viu, pela sua participação, Neuto. Só lembrando, né, Oloares, agora a gente tem a temporada Araguaia, férias de julho, muitas pecuárias também acontecendo. Vamos, então, ter essa consciência, né, Oloares, de não dirigir, de não beber e dirigir, porque a gente pode estar afetando a vida de uma pessoa inocente que não tem nada a ver com essa decisão que essa pessoa tomou. Volto com você. Pois é, Camila, e dependendo da pessoa, né, um carro vira uma arma. O carro pode matar, pode deixar uma família sequelada e tudo mais. E um detalhe começa aqui dentro da cidade. Nós estamos falando de rodovias e tudo mais, mas dentro da cidade é a mesma situação. A pessoa bebe e sai dirigindo e outra coisa, né, a situação é tão complicada que é uma queda de braço. É a lei do mais forte. Você dá a seta aqui em Goiânia, ao invés da pessoa deixar você entrar, não. Ela acelera para impedir você de entrar, seja para a direita ou para a esquerda aqui em Goiânia. Isso mostra a que ponto nós chegamos no trânsito. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação. Então... Obrigado.